Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Pô, aí ele me tirou. Pronto, eu peguei a deserto aqui e a... acho que a Elistar. Eu tinha pegado a Speedfire, entendeu? Mas tava com pouca munição. Consegui deitar dois, mas o último tava. Agora eu vou pegar a Havok não, prefiro a Elistar. A melhor coisa desse jogo aqui é não ter dano de queda. Pô, isso é muito bom, cara. Uma flatline aqui. Com as grandes vantagens, né? Isso. Pô, isso é muito bom mesmo. Esse pulo que eu dou aqui, se fosse em outro joguinho, eu já tinha morrido fazia tempo. É que ela já morria duas vezes. Acho que era o Canadá, mas eu morria duas vezes. Mano, tem uma Speedfire aqui, ó. Tô com um, hein, mano. Beleza, vou com uma... Tô aqui embaixo, tem loot por aqui, mano. Tem um monte de cilindro fechado aqui. Beleza. Não sei se o nome é cilindro mesmo. É, ou coisa de energia, né? É, eu falo cilindro que parece um cilindro. Um novo anel distante. Eu já vou encostar em ti, já, porque... Vai. Ah, esse começo... Ah, tô chegando aqui, hein. Vai dar essa volta mesmo. Movimentação do anel. Já tô me curando, bebê! Tá assistindo ao treino que eu te mandei, Bruno? Oi? Tá assistindo ao treino que eu mandei? O que você vai fazer, né? Esse último não, ainda não. Ainda não. Tava aqui jogando, ele nem saiu. Ah, beleza. Mas vou ver. Este gente tá aqui já vou ver, ah. A vontade. Dão assistir, assista até o final, compartilha, mano porra. Ah, não, não. Mas não é do Youtube, não. É só o que eu vou gravar ainda. Ah, o que você vai fazer, né? Você tinha comentado. Tá! O que eu vou fazer. Tem uma sentinel aqui, é, Sniper né, cara, eu tô na indecisa, eu acho que eu vou pegá-la, eu vou pegá-la, eu tô chegando aí, tá aqui no cilindro, tem lava aqui, se você conseguir, opa, miratriz aqui, cara, arca de suprimentos aberta, aqui, marquei aqui ó, o aplicador a caminho, coleguinhas, deixa eu pegar a mira 3 aí, se joga a bala aí, acho que eu quero pegar a mira 3, vou ir de deserto aqui, cara, não vou com a sentinel, pegou aí a sentinel, ou você vai, pô, tem que tomar a mira 4 aqui, hum, vou tomar uma indecisão, levar a mira 3 e a mira 2, vou ficar com a mira 2, eu tô com uma Spitfire e uma Havok, mas a Havok ela tá bem equipadinha aqui, ah, boa, ah, não esquece de granada, mano, pô, fiz uma jogada com granada, mano, muito lindo, ó, não pode esquecer, eu tô com duas aqui, por enquanto a internet tá colaborando, o ping tá estabilizado, mano, boa, só bora, e aí um, suspeito que encontraremos algo aqui, e o, e, 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 e também de Lorde, aqui, tem o Lorde, né, Lorde, tu usa o, a Hoode, que tem os, os, as duas armas separadas, e aí, tu usa a Hoode, que tem os, as duas armas separadas, e aí, tu usa a Hoode, que tem as duas armas separadas, e aí, é, é, um em cima ou embaixo aqui, a secundária, a primeira e secundária, É que eu pintei pra usar a HUD do IPEX mesmo no PC, pra economizar as que passam na tela. Mas quem sabe se tu usava essa também. Pô, eu configurei bacana ela no PC. Aí de repente descobre que não era o mobile, né? Pô, mano. Sacanagem, eu já tava todo animado. Pô, eu fui triste, ó. E eu lá, todo feliz. Já tô me curando, bebê. A distância entre nós aumenta com certeza que não encontrou ninguém. Alguém entrou na nossa zona de conforto. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Caralho, tô tomando bala pra porra. Com vocês, grupo? Recarregando meus escudos. Tem lá no meu colete aqui. Pô, os guys ainda ajudam, né? Derubeu no gás? Já tava na hora da gente arranjar uma treta. Disparando! Derrubei alguém. Quero sair do gás. Quero sair do gás. Recarregando. 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 Se levantem depois dessa. Saca só! Vixe, caí. Eu saí do gás. Volta, 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 volta. Me derrubaram. Volta lá, gente. Cadê o cara? Tá aí? Não, não. Eu usei sem querer, pô. A habilidade que consome minha vida. Estão atirando em mim? Mano, eu usei sem querer, mano. A habilidade de consome minha vida. Eu fui pro saco. Calma. Eu vou te ajudar. A pipoca tá ardendo aí. Eu preciso ir lá. Acabou a hora da siesta. Curando minhas feridas. Só venda, só venda, só venda. Não fica parando no gás, não. Deixa eu só rilar mais um, ó. Eu vou me curar. Bora, 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 bora. Descudos, Rekarek. Tô indo, tô indo, tô indo. Vão, vão. Opa, tem a bola errada. Mano, de repente eu saio da casinha, mano. Tudo diferente acontece. Rodada 2. Não, não. Foi minha habilidade, pô, que eu uso uma seiringa de adrenalina pra mim correr rápido. Escondudos, Rekarek. O que acontece com ela? Ela consumiu a vida. Aqui, Brunão, clica aqui no jump, pula dois vezes nele. Pegou o jump? Pulei, pulei, pulei. Dá dois cliques, dá dois cliques no botão de pulo. Olha o boneco miserável dos infernos. Já dei dois pulos já. O boneco parece que tá com... Com algema nas pernas. Inimigo bem pronto. O cara aqui? Foi. Curando minhas feridas. Duvido que se levantem depois dessa. Recarregão. Queria aqueles kits fênix, tá ligado? Mas não acho aquele kit nem for real. O... tá sem vida, sem cura? Não tem nenhum kit fênix. Não tem nenhum kit. Recarregando. Bastei, bastei. Tem cara a costa, é? Tem cara a costa aqui, cara a costa. Tô comando, tô comando, tô comando. Opa, ele errado. Nossa, o cara tomou muito. Deitei um. Finalizar aqui. Unidade inimiga vem aqui. Opa. Ui, caí aqui embaixo. Opa, avista aí, ó. Vambora? Ganhar aí, hein? Tô com o diabo dilando. Minhas feridas. Falta um minuto. Anel próximo. Tô indo já. Só tô rilando a última. Agora sim, tô mech. Vambora. Opa. Mano, tá pipocando a bala aqui. Tô indo, tô indo, tô indo. Ali embaixo, Bruno. Já até vi os cara. Eu já rilei o escudo e a... E a vida e o escudo. Tá onde? Derrubei um. Ali embaixo. Serviu o cara. Derrubei alguém. Os deuses ajudam na mira hoje. Tá na frente, mano. Ali, ó. Rápido, rápido, rápido. Tira mais um tiro no cara lá embaixo. Anel próximo. Derrubei mais um. Vamos postar. Eu postar também. Derrubei dois já. Eu liguei a minha habilidade aqui. Confie no pai de todos. Tô indo. O cara tá aí na sua frente. Recarregando. Disparos feitos contra mim. Nossos inimigos se encontrados. Foi. O esquadrão foi eliminado. Movimentação do anel. Eu penetro aqui com a gente. Estamos dentro do anel. É, mano. Que? Lançando suporte de salto. Cápsula de suprimentos. Tô vendo, tô vendo. Cápsula de suprimentos. Contato com o alvo. Ah, não. Tá bem tempo. Mano, quem brilha o escudo de longe? Tem muita bala em mim aqui. Tem mais um? Tem mais um? Tem uma da direita aqui. Tem lá no kit aqui. O cara tá vindo me roxar. Tem mais um? Foi, né? O negócio tem aqui lá. Eu convido que se levantem depois dessa. Nossa, mano. Tinha muita gente aqui. Rodada 3. Iniciando o contato. Finalizou esse cara. Não, não. Era a gente pra finalizar. Tinha muita gente pra finalizar aqui. Nossa, mano. Tinha muita gente aqui. Tinha, mano. Era dois squads. Não, era dois não. Tinha mais. Eram três squads. Kit médico. Tá aqui. Cara, tu ouve um barulho de passos quando tu passa perto dessas casinhas de madeira? Tipo, tu, tu. Não. Mano, toda vez que eu passo perto dessas casinhas de madeira que eu ouço um barulho de passos assim, eu imagino que deve ter alguém pôr na casa. Eu volto, eu olho. Suprema pronta pra ação. Coloquei o jump ali pra me pular. Meu zé, o jump. Ô, mestre. Tô subindo. Tô subindo. Só bora. Tô subindo. O que não faz isso? Eu mudei meu botão de carregar... De carregar a arma de lugar, né? Eu troquei com o botão de habilidade, mano. Ih, Chupin já miou, já. Acredito na fase do seu. Aí eu troquei o botão de carregar a arma com o botão da Suprema, né? Mano. Eu fico jogando a Suprema no chão toda hora que eu esqueço, mano. Ativisa. Só temos um minuto. E o anel tá logo ali. Faltam dois. Assim que se faz. Faltam dois. Assim que se faz. Ah, tá descendo aqui. Tá na visão. Tô entrando no lugar aqui, mano. Que eu acho que tô perdido, ó. Ah, você aqui do outro lado. Só tem mais um squad, né? Nós e mais um. Opa, tem que querer. Começou a travar já o ping, ó. Opa, opa. Ela é contigo? Tá. Eu dei um. Eu dei uma. Já foi tudo? Cheguei. Não, não, acabei de derrubar. Ah, tá ali, tá ali. Tem outro chegando, tem outro chegando. Aonde? Ali, 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 coxa, coxa, coxa. Fique comigo. Podia dar uma checadinha aqui, né? Confie no pai de todos. Vem mais, velho. Aí, aí. É o meu gol do tiro. Acabou. Már. Eu vou me curar. Bora, bora, bora. Tomou o good night, tomou o good night. Duvido que se levantem depois dessa. Foi derrubado. Bruno, tem um cara de naipe, bro. Preciso, preciso de auxílio. Eu tô tentando ver ele, mano. Só escutando o tiro, só. Fica aqui comigo, como? Tô subindo, tá subindo. Eu gostaria de te ajudar. Tá tirando. Recarregando. Eu dei um. Fica aqui. Fica aqui. Derrubei um. Acabou. Nossa. Boa, mano. Boa. É isso. É isso. Bom, bom. Boa partida. Boa partida. Boa partida.